A orientação do Governo do Estado de São Paulo é para o fechamento dos shoppings na região metropolitana de São Paulo até 30 de abril. Os shoppings deverão ser fechados ao longo dos próximos dias, seguindo a orientação dos administradores dos shoppings. Eles poderão fazer isso gradualmente, desde que a partir da segunda-feira da próxima semana estejam fechados. Não há razão para pânico, não há razão para correria, há razão para gestão e administração desta orientação do Governo do Estado de São Paulo. São medidas preventivas que nós estamos adotando aqui em relação ao comércio e, neste momento, exclusivamente para shopping centers de pequeno, médio e grande porte na região metropolitana, capital e região metropolitana de São Paulo. Esta medida não se aplica aos shoppings do interior e do litoral de São Paulo, pelo menos neste momento. O Governo de São Paulo vai ampliar a entrega de medicamentos de alto custo de um para três meses para 830 mil pacientes. Através de acordo com a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, o presidente da Abrafarma está aqui presente nesta coletiva, para a vacinação a partir do dia 23 de março. A medida será implantada em cerca de mil farmácias, perdão, na capital de São Paulo, me referi à região metropolitana, mas é na capital de São Paulo e, inicialmente, na campanha de vacinação pública, que começa no dia 23, como já estava programado. É limitar a presença nos postos do Detran e do Poupa Tempo. Nós estamos regulando o fluxo nessas unidades do Governo do Estado de São Paulo. É um processo de regulação, não há fechamento, mas há regulação para permitir um fluxo adequado e sem concentração de pessoas nesses serviços do Poupa Tempo e também do Detran. O Governo de São Paulo selou uma parceria com as operadoras de telefonia celular, isso é um fato importante e relevante, com a Vivo, com a TIM e com a Claro, para disparos de SMS gratuitamente para toda a base de clientes do Estado de São Paulo. São 15 milhões de pessoas que serão atingidas imediatamente com informações precisas e atualizadas sobre condutas, procedimentos, limitações e recomendações de saúde pública. Prefeitos e prefeitas receberão eletronicamente boletins diários de informações de ações preventivas com a intenção de permitir o acesso a prefeitos e prefeitas do interior, de pequenas, médias e grandes cidades, para ações de contenção de contágio do Covid-19. Não é possível nem razoável estabelecer reuniões presenciais com a quantidade de prefeitos na capital de São Paulo, mas virtualmente, sim, isso será feito diariamente. Nós estamos destinando 500 milhões de reais, já havíamos anunciado 225 milhões, hoje anunciamos mais 275 milhões de reais para conter os efeitos nocivos na economia do Estado de São Paulo pelo coronavírus. Com esta decisão de acrescentar mais 275 milhões, nós, através da Comissão Econômica, estamos alcançando meio bilhão de reais que esses recursos serão destinados, sobretudo, a micro e pequenas empresas.